Porra de mente, mano comente, porra aí que não falta, hum tive tempo, tive não cara, vou fazer, que dia dessa semana tu vai estar em casa pra eu fazer, não mas que dia tu vai estar em casa porra, não pode falar só pra ter as flash, foi isso ai, mano, que fofo, que fofo, que fofo, que fofo, que fofo, que fofo, que fofo. Fumar cangá, gri babante, na bolsa ai. Gri, como a gente vai amarrar essa porra aqui, vai amarrar de queda primeiro, vai barbante aonde? Na outra bolsa. Vai amarrar isso aqui de queda primeiro, fecha. Porra, como foda, caralho, fizemos um brincando, muito carinho.